Você sabia que a Queen Balsillia virou comidinha? Vamos comer! Galera, olha que legal! O Sheriff Toadster pedindo pra gente entrar na creche Ah, legal! Mas olha quem chegou, pessoal! O Gregory! E quem tá em cima da cabeça dele é o Red junto com o Pilobird E eles foram brincar nos cogumelos Que legal! Ele guspiu neles! É que eu não era um guspe? Não sei, galera Ah, ele viu a Queen Balsillia! O que ele vai fazer com a Queen Balsillia? Ele falou assim Olá, voz da majestade Eu posso contar uma piada para a senhora? Olha, é um cartão de crédito! Não, é o cartão da creche Galera, vamos ver Eita, ele vai pisar Ui, galera! Ele se embolou Meu Deus, coitado do Gregory, gente! Prendeu o cartão! Preciso ver de novo Não, não quero ver de novo Você quer ver de novo essa cena? Que isso? Ela deu risada do Gregory, gente! Gente, ele nem precisou contar piada Porque toda a situação já foi uma super piada para a Queen Balsillia É, só uma piada para você, Queen Balsillia Eita, o Cherif Toadster está analisando a situação O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Uau, felicidade Que felicidade, cara? Olha a cara do emoji, galera! Que tristeza! Gente, olha só É uma super poção E eu acho que ele vai jogar na Queen Balsillia essa super poção Está carregando Galera, carregando Olha a Queen Balsillia A game começou, amor Gente, Queen Balsillia versus o Gregory Vamos ver quem vai conseguir vencer Até agora, ela não conseguiu tirar nenhuma vidinha do Gregory É, galera Vamos ver quem vai ganhar essa luta Ela está jogando os tonelos da poção Se o Gregory tomar isso aí, ele fica forte Nem precisa tomar nesse cair Olha, ele já perdeu umas vidinhas Ele só está com três Ih, cheiro de bita Cheiro de futum Meu Deus, gente Olha só Até a Opilinha ficou triste Entrou no negócio E virou a super Opila E ela falou Chega dessa coisa Eu vou bater todos em vocês Porque eu sou o Zalo Ela está querendo atacar a Queen Balsillia Mas não deu certo Deu muito errado Gente do céu Mas agora Olha só Ela soltou os filhinhos para duelar como o Gregory Caraca, que legal, galera Luta de irmãos É, não Não é de irmãos Porque eles não estão lutando entre si É os irmãos contra o Gregory Os irmãos contra os Gregory Vamos ver quem vai Ô Gregory, é um só Ô Gregory Gregory Gente, olha que legal O poder dela Ela está risada E solta esse super poder E o Gregory Só está com duas vidas Ele está com menos vida Do que a Queen Balsillia Meu Deus, galera Olha só que loucura Tá indo muito bem Tá indo muito bem, pessoal Pula, pula, pula Caramba, pessoal Quem será que vai ganhar Mas antes da gente descobrir, pessoal Se você quiser ter pelúcias super fofinhas De Garden of Bombay E outros jogos muito legais Galera, clica no primeiro comentário fixado Porque lá tem o link Para a nossa loja Gojutois Onde você garante as melhores pelúcias incríveis Dos melhores jogos incríveis que a gente assiste Todos incríveis Todos incríveis Boa Ah, apareceu Apareceu Gente, esse Queen Balsillia está bravo Está bravo O bicho está bravo Olha, ele falou choro O choro é livre Não, ele colocou uma coroa E ele ficou super feliz E ele voltou para o saco da mãe dele Meu Deus, amor Que horrível Foi embora, foi embora, foi embora Vitória do Gregory E se você falou que o Gregory ia ganhar Boa, galera Ele ganhou É isso aí, gente A Queen Balsillia ficou brava Porque ela ganhou A Queen Balsillia está esquisita Está esquisita, galera O que é isso? O feixe de luz dela Ah, ele conseguiu pegar o feixe de luz Ele vai comer Ele vai comer Comer o feixe de luz da menina É gostoso Oh, parece bala Bala de comer Pessoal E se você gosta de bala E Garden of Bombay Não se esquece de deixar aquele like no vídeo E se inscrever no canal Se você não é inscrito Porque aí você garante de assistir todos os nossos vídeos Inclusive o Red teve uma super ideia Aham, galera Olha só Está sorrindo Uau, uau Que Balsillia Não, não, não Não Gente, é para ela soltar o poder Isso daí Ah, ah, ah Cada vez que ele mostra a cuequinha dele engraçada Ela dá muita risada E aí solta os poderes Nossa, ele vai ter comida infinita É verdade Mas não é para ele comer não, gente Ele fez uma fábrica com os poderes dela Para fazer uma super bala Que loucura Ele vai cortar e vai vender E vai ficar muito rico É, pode ser que isso aconteça mesmo Olha só como acontece lá na fábrica Gente, é um monte E olha, coloca os confetinhos em cima Parece aqueles tubinhos da Fini Parece mesmo E olha, um monte Aham Daí ele vai colocar tudo num saquinho Não, calma É picolé Eu achei que era uma coisa e é outra, galera O que você achou que era? Eu achei que era bala, tipo da Fini Mas é um picolé Não, é picolé Gostoso, galera Vamos comer picolé Da nossa querida e amada Queen Balsillia Queen Balsillia Coitada, a Queen Balsillia vai ter que ficar rindo pro resto da vida Aham Pro Gregorio ficar fazendo esses doces aí dele E foi embora, galera Mas será que o... Ó, agora a gente vai ver o comercial da Queen Balsillia Né, o comercial do picolé dela Uau Uau, gostoso Parece muito gostoso A Bambalina vai provar Ih, comeu, comeu, comeu Ela amou, galera Não gostei Não gostou? Assumei Uau E agora ela comprou um monte É Mas olha só, pessoal Quem quer provar o picolé da Queen Balsillia Os Captain Feetals Oba Vai todo mundo comer, galera Ela deu dois pra eles Pra eles ficarem muito felizes Exatamente E ela falou Ó, tem que... Tem que... Tem uma coisa Que vocês não podem esquecer Não pode comer muito Galera, não Tem vento, Momo Muito vento Ah, vai derreter Vai derreter, galera Porque sorvete Se você não come, derrete Olha só, gente Eles foram pra fora comer E eles amaram Quem que não ia amar com essa coisa Não é mesmo, Momo? Ai, eles ficam soltando um monte E eles tão fazendo dancinho da felicidade O Bobo falou É delicioso Mas quem tá vindo é a Chica, galera E pra que você não sabe A Chica é esfomeada É Chica A Chica É, não é Chica Não é Chica E a Chica, gente Ela quer muito também Mas a Bombolina falou Vai ali comprar na creche do Bobo Tem uma geladeira, cara É, tem que comer, meu Come, come Uau, ela tá vendo, galera Olha só quanto que ela levou, Momo Ela tá comendo o máximo possível Porque se você não sabe A Chica é muito comelona Então ela come muito Gente, cuidado Se você comer muito disso daí Tem consequência Ah, ela soltou Aham, soltou Soltou Meu Deus Meu Deus, gente Olha só Ela virou estrela cadente Ela foi embora, galera Que da hora Como que isso é da hora? Porque ela foi embora Ela comeu um monte Ficou com espaço Coitada E você falando que é da hora Não é da hora Coitada da Chica Ela não sabia que isso iria acontecer Ela foi pra Saturno Galera, ela acordou lá de Saturno E tá cheio de ET Oi, meu Deus Eles vão querer o sorvetinho Que ela tinha Quem? Ela captaram Ela Eita, vai ser jantar deles Sempre Ela Ela virou o sorvete